Tá bom, então vamos lá, vamos ouvir o áudio aqui do Evandro, pai da Laurinha. Fala, Sheik, meu querido. Tudo sobre desespero? E aí, Lidão? Então, Sheik, vamos de polêmica, né? A Mora acabou de anunciar aí a Landra 2023, né? E pra frustração de muitos aí que esperavam, que estavam aguardando a 2023, na esperança de encontrar uma moto com uma motorização maior, com um farol diferente, né, igual a da Fazer ou da Crosser, ou freio a disco nas duas rodas e por aí vai, e aí se frustraram, né, drasticamente aí, e a gente sabe que essas pessoas aí vão acabar pagando mais pelo mesmo, infelizmente. Pra mim não é nenhuma novidade, pra gente que tá mais tempo aí no trecho aí, a gente sabe que a Yamaha manteve a Landra aí mais de 10 anos no mercado, só mudando cores e grafismo, e agora que ela recém foi repaginada, né, não tem nem 3 anos ainda, ela não vai fazer isso novamente, né, achei que não é prudente, não seria inteligente da marca fazer isso, né, ia desvalorizar muito, ia dar muita despesa pra fábrica mudar tudo, mudar matriz, produção e por aí vai, pra fazer uma moto repaginada, né, de algo que já foi repaginado tão recentemente, e eu falo uma coisa assim, Chico, talvez eu possa estar falando besteira, mas eu acho, cara, até criou a sua opinião sobre isso, eu acho muito mais fácil, daqui a uns anos, a Yamaha tirar a Landra de linha, assim como fez com a Teneré, com a T625 e com a Teneré 660, do que repaginar a Landra de novo, né, se tratando de uma moto que já tá aí há mais de 10 anos no mercado, né, então eu acho mais fácil a Yamaha abandonar esse projeto futuramente, do que voltar a mexer nele de novo, né, eu penso assim, não sei, mas quem tava esperando algo de frente da moto, infelizmente, se frustrou, né, a única coisa que eu vi que mudou aí, se vier, como tá sendo anunciado, é que ela vai vir com a sanfona nas bengalas aí, né, depois de muita reclamação de retentor estourando com baixa quilometragem, eu acredito que vai ser isso que eles vão trazer, só de frente na moto, mas nem as luzinhas amarelas em cima do farol e da placa, eles não foram capazes de trocar, né, poderiam ter trazido ela toda full LED dessa vez, mas eu digo que não vai mudar tão cedo, né, e como falei, eu acho mais fácil abandonar o projeto do que mudar novamente, né, nem as setas de LED, nada disso mudou, então eu gostaria da tua opinião também, Chico, valeu, querido, um grande abraço, beijão pra família. Um beijo, Evandro, ele colocou aqui, ele disse que falou em freio, mas é que ele quis falar do ABS nas duas rodas, né, ele só fez uma correção aqui, mandou um texto dizendo que ele falou freio, mas ele quis falar ABS, tá, ele falou, ele queria citar que valeria colocar o ABS nas duas rodas e a Yamaha não fez. Evandro, eu concordo com você, eu concordo, e aliás, o Evandro é um cara que ele gosta de Yamaha, e, inclusive, a moto foi um dos links, né, pra eu conhecer o Evandro, através de uma pessoa, de um grupo que o Evandro fazia parte, ou faz parte, lá no Sul, e essa pessoa me apresentou o caso da Laurinha, e aí a Laurinha veio, a gente abraçou a Laurinha, deu tudo certo, e o Evandro hoje se tornou meu amigo, é um amigo pessoal, e um cara que eu estou aí enchendo a mente pra ele poder ser uma pessoa com mais, pra que ele possa replicar cada vez mais o trabalho que ele fez com a Laurinha, a filha dele, e pra ele ajudar outras crianças, mais do que ele já ajuda as famílias. O Evandro é um cara que tem um trabalho muito importante com as famílias de crianças que tem AME, ele orienta essas famílias, porque o caso dele é um caso de sucesso, a Laurinha está cada vez melhor, a gente vê a evolução da Laurinha, e graças ao Evandro, a Ana Paula, e todo o corpo médico, né, e também a todas as pessoas que fizeram parte da campanha. Evandro, concordo contigo, você é um cara que gosta de moto, eu sei, principalmente das motos trail, e eu só tenho um ponto, assim, que a Yamaha é uma empresa muito conservadora, e eu tenho muita dificuldade pra fazer a leitura da Yamaha. A Honda, as empresas japonesas são conservadoras, até pelo perfil japonês, mas a gente vê que a Kawasaki, ela é uma empresa que ela aposta mais, tanto que no Japão, é uma marca, eu vejo a Kawasaki no Japão como uma marca muito mais cultuada do que a Yamaha e Honda, quem vê conteúdo feito por japoneses, os caras realmente, Kawasaki, os caras tem, tem um culto às motos antigas da Kawasaki, enfim, a Kawasaki, aqui no Brasil também, eu acho Kawasaki muito mais pra frente do que, Honda, e Yamaha, Suzuki a gente não fala, porque Suzuki não está no Brasil, Suzuki e Japão, é através da J. Toledo. Mas, e a Yamaha eu tenho dificuldade de leitura, eu não consigo fazer leitura de o que a Yamaha vai lançar, se ela vai dar um passo maior, se ela vai tirar uma moto de linha, e eu sendo analista de mercado, e não tendo nenhum tipo de conexão com marketing, da Yamaha, porque eu não tenho, eles não falam comigo, e mesmo eu sendo analista, porque assim, você ser biscoiteiro de marketing da Yamaha, é fácil você ficar dando noticiazinha de bosta, dizendo, a Yamaha vai fazer isso, vai fazer aquilo, claro, os caras lá do marketing vão falar o que eles querem que você saiba, mas a gente aqui que está analisando o mercado, a gente pode até entender algumas coisas, como eu disse pra vocês aqui, que pode ser que a Yamaha tenha adiado o facelift da Lander, o que é facelift tio Chico? Facelift é aquela mudança de design, a repaginada da moto, no design, pode ser que eles tenham mudado o facelift da Lander, colocando um bloco ótico, aquele canhão LED, que é muito bom, que já está na Fazer, na FZ15, na FZ25, e também lá fora, na Teneré, na T7, e eu acho que eles adiaram esse facelift, exatamente pelo problema do recall, e isso aí é uma coisa que eu estou deduzindo, muito porque isso impacta a Yamaha na questão financeira, então você fazer um recall, trocar mais de 70 mil unidades, trocar o tanque de mais de 70 mil unidades, é um gasto absurdo, é muito caro, e é uma coisa que tem que ser feita, não dá pra ser adiado, tem que ser feito, porque senão a Yamaha pode ter problemas sérios, e isso coloca em risco a vida de condutores, então com recall não se brinca, então a Yamaha vai ter um gasto muito grande, então eu acredito que, e poucas pessoas, principalmente esses produtores de conteúdo, que aceitam o biscoito da Yamaha, eles não falam isso, eles não falam, por quê? Porque o marketing não quer que se fale esse tipo de coisa, então como eu não tenho vínculo nenhum com a Yamaha, e mesmo se tivesse vínculo com a Yamaha, eu falaria, porque eu não vejo problema nenhum de falar uma coisa dessa, porque isso não desqualifica a Yamaha, muito pelo contrário, a gente faz com que o público entenda, o porquê de algumas coisas, porque a Yamaha ela teve o compromisso com o usuário, com a vida das pessoas, do que fazer um facelift com a moto, que eu acho uma coisa muito justa, mas voltando ao assunto do Evandro, eu acho que a Yamaha ela é capaz de não trocar a Lander, eu falei uma vez, numa análise minha, que é capaz da Yamaha ficar com esse motor por 20 anos no mercado, eu não estou brincando galera, esse motor 250, ele pode completar 20 anos ou mais, e a Yamaha ficar aqui no Brasil, esse motor ele pode continuar aqui no Brasil 20 anos, por quê? Porque até 2035, digamos assim, a gente vai ter aí um avanço das motos elétricas, e uma diminuição de motos a combustão, principalmente motos de combustão com a cavalaria, desculpa, motos elétricas com a cavalaria, equivalente a motos de baixa cilindrada, então até 2035, a gente vai ter uma evolução muito grande das motos elétricas, talvez as motos elétricas sejam movidas a, a baterias, ou até mesmo a etanol, e que converte, usa o etanol, e converte lá para um motor elétrico, a gente não sabe como é que vai ser, mas o caminho realmente é da eletrificação, isso aí não tem conversa, não vai, a gente sabe que a eletrificação ela veio para ficar, mas a combustão vai ainda ter uma sobrevida, então pode ser que a Yamaha não mude esse motor, mas, pode ser também, e aí vem mais uma teoria, para isso que a gente tem essa credibilidade, falando com vocês, sem rabo preso, e gerando especulações, e eu sou muito honesto em dizer que são especulações, eu não tenho tip, eu não tenho dica de nenhum, de ninguém dentro da Yamaha, então qual é a minha ideia, complementando o que o Evandro disse, pode ser que a Yamaha continue com esse motor, há de eterno, há de eterno até onde der, até onde esse amor durar, dá combustão, que eu acredito que até 2035 vai ficar insustentável, não dá, para você ficar com um motor desse, mas, talvez, talvez, se esse motor 250, que é um motor fraco, é um motor com 20.7 cavalos, gente, é um motor fraquíssimo, e ele já está fraco, para a necessidade do brasileiro, vamos pensar, o brasileiro, cada vez mais, usa as motos, em rodovia, em viagem, com garupa, ele está cada vez mais, perdendo o poder, de consumo, porque as motos, de média e alta cilindrada, estão ficando em um preço insustentável, e o brasileiro médio, o brasileiro normal mesmo, que não é rico, ou que não tem uma renda muito alta, ele não tem condição, de comprar uma moto de alta cilindrada, ele não tem, de comprar média alta, que não tem condição, então ele vai para as motos, de baixa cilindrada, até 300, 400 cilindradas, então, é uma faixa de cilindrada, que o cara pode viajar, que o cara pode rodar na cidade, o cara pode fazer algumas coisas, só que o brasileiro, ele, ele não é um, ele não é um, a população brasileira em geral, não é leve, leve de peso mesmo, não é como um chinês, um asiático, que são pessoas, geralmente o padrão de um asiático, é leve, é um cara levinho, pequeno, o brasileiro não é leve, ele não é baixinho, não é leve, ele não tem esse perfil, de um indiano, de um asiático, normal mesmo, e eu não estou falando, com nenhum tom, de brincadeira, eu estou falando muito sério, é a questão do biotipo mesmo, do brasileiro, então o cara é pesado, o brasileiro é pesado, ele é mais alto, do que o asiático, então, não tem como uma moto dessa, você colocar dois cabras, em cima, homem ou mulher, homem ou homem, duas mulher, não importa, para fazer uma viagem, com uma moto de 20 cavalos, galera, a população está ficando, cada vez mais alta, mais pesada, eu estou falando, uma coisa muito séria, que a gente tem que analisar, a gente não pode, achar que isso não existe, a questão do peso, do perfil do brasileiro, é diferente, do perfil do asiático, então, uma moto de 20 cavalos, hoje não dá para viajar, com duas pessoas, então, esse motor, ele vai ficando, insustentável, para fazer certas coisas, e o preço dele, cada vez está aumentando, e aí, quando a gente pensa, no Promote 5, que vai ter agora, em 2000, no final de 2020, desculpa, janeiro de 2023, a gente já entra, no Promote 5, e o Promote 5, ele vai restringir, ainda mais, as emissões, de gases poluentes, isso quer dizer o que, os motores, tem que se adequar, cada vez mais, a essas, a essas emissões, de gases, e aí, as marcas, elas serão obrigadas, a aumentar a cilindrada, por isso, que vocês veem, que vocês viram, há alguns anos atrás, que a BMW, ela aposentou, eu vou citar a BMW, para ficar mais fácil, de vocês entenderem, aposentou o motor 1200, e botou o motor 1250, vocês acham, que é porque a BMW, queria mais potência, na moto, não tem nada a ver, é só por uma questão, da mudança, do Euro, o Euro 5, desculpa, o Euro 4, para o Euro 5, então, da mudança, do Euro 4, para o Euro 5, então, eles já tomaram, uma passada, adiante, eles já mudaram, o motor, de 1200, para 1250, por quê? Porque o motor, ele já tem mais folga, para poder atender, a legislação, de emissões de poluentes, que lá na Europa, está cada vez, mais restritiva, por que, que a Harley Davidson, lançou esse motor novo, 1250, exatamente por isso, também, é um motor, muito mais adequado, as leis de emissões de poluentes, da Europa, não dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles não assinam, eles não são signatários, nem Estados Unidos, nem China, eles não acompanham, essa mesma lei, de emissões de poluentes, mas a Europa sim, e a galera da Harley, vende mais moto, lá na Europa, do que nos Estados Unidos, é, então, o mercado mundial, de moto, está lá na Europa, o mercado norte-americano, é grande também, mas na Europa, é muito forte, então, não pensem, que quando sobe a cilindrada, é porque a galera, quer agradar o público, ou porque quer, mais potência, nas motos, não, não é isso, é uma questão, de lei, de emissão de poluentes, então, a Yamaha, ela pode ter aí, uma barreira, que é, dezembro de 2025, em dezembro de 2025, todos os motores homologados, até dezembro de 2022, não poderão, deixa eu só reformular, dezembro de 2025, é o limite, para os motores, que não estão adequados, para o Promote 5, pronto, é o limite, por exemplo, motores carburados, a gente não vai ter mais moto carburada, aqui no Brasil, em dezembro, depois de dezembro de 2025, ou seja, em 2026, acabou a moto carburada, por quê? Porque motores carburados, eles não, eu estou falando zero quilômetro, tá gente, motos usadas, não tem problema, motos zero quilômetro, não teremos mais motos zero quilômetros, vendidas, com carburadores, por quê? Porque esses carburadores, motos carburados, não vão atender, as necessidades, as leis, as obrigações, de emissões de poluentes, a partir de 2026, mas, em dezembro de 2022, agora, todas as motos homologadas, até dezembro de 2022, poderão ser vendidas, zero quilômetro, claro, até 2000, dezembro de 2025, por quê? A lei permite, esse tempo aí, de três anos, três anos, para poder se adequar, então, eles dão três anos, de adequação, às marcas, as marcas, tem três anos, para poder desenvolver projeto, ou fazer motor novo, ou fazer uma gambiarra no motor, as marcas que vendem, motores carburados, vão ter que deixar, de vender esses motores, e colocar motores injetados, leia-se, Shine Ray, do Brasil, e eles já estão, preparados para isso, para quem, ah, Shine Ray, a Shinerae, já está preparado, os caras já estão, olhando, para 2026, e já está tudo certo, os caras tem já, todo o projetinho na frente, mas, as empresas vão aproveitar, esses três anos, para poder, vender o que eles têm, lucrar o que eles podem, porque são empresas, e, tentar, desenvolver projetos, nesses três anos, e aí, entra a Yamaha, e aí, entra a Honda, e aí, podemos enxergar, em dois, nesse período de 2022, a 2025, novidades, mas, não vai ser assim, agora, ano que vem, ano que vem, e vamos ter uma moto nova da Yamaha, pode ser que tenha, pode, mas, eu acho difícil, eu acho que até 2025, a gente pode ter, uma Lander nova, uma Teneré 300, 350, motor 400, a gente não sabe, mas, é um motor nacional, uma coisa nossa, não é uma coisa que vem da Europa, mas, é uma coisa desenvolvida, pela Yamaha Brasil, e o que é muito bom, porque, é uma coisa que, uma moto que ela pode ser, bicombustível, né, ela vai ser, flex, uma moto que vai atender, as necessidades do brasileiro, e não a coisa que vem de fora, que não é adequada para a gente, que geralmente a Yamaha, e a Honda fazem, e, eu tenho muita esperança, que a Honda lance, o motor 350, esse motor 350, que eu, eu desejo muito, motor com 40 cavalos, ou mais, e a Yamaha, seguir a mesma linha, mas, a gente não pode ficar, essa minha dedução, é baseada em, em fatos, tá, em leis, e essas marcas, elas não vão trabalhar, no nosso desejo só, porque aqui no Brasil, a gente, faz o inverso, a gente atende, as exigências da marca, a marca não trabalha para a gente, a gente compra o que eles, impõem para a gente, por quê? Porque o nosso mercado, é um mercado, frágil, é um mercado, com o consumidor, fraco, é um consumidor, que aceita, diferente, de outros mercados, consumidores, que, o consumidor, é que decide, não, não vamos comprar esse motor, porque essa marca, ela não é legal, ou esse motor não é bom, ou essa moto é fraca, não vamos comprar, aí a marca, ela muda todo o projeto, ou deixa de vender, aqui não, a Honda bota um preço, o cara paga, aí a Yamaha bota, a mesma moto, 20 anos, a gente está aceitando, e está tudo certo, e ainda a galera, se está piando na fila, para poder pegar a sua, então, o Evandro, eu concordo com o Evandro, mas, coloco duas situações, uma, é que eles podem ficar, com esse motor, e dane-se, e aí eles fazem, uma gambiarra, em 2026, a gambiarra, para continuar lá, bota mais um cavalinho, fazem alguma, algum, pode pire um pimpinho, lá dentro do motor, e aí ganha um cavalinho, pronto, ganha um cavalinho, ou dois, ou três, sei lá, e aí, sobrevida no motor, por mais 10 anos, ou, não, é insustentável, o motor, ele não consegue atender, as leis de emissões, de gases poluentes, e eles vão ter que mudar, não tem conversa, quando, tio Chico, até dezembro, de 2025. E essa aqui, é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores, e membros, deste que é o pior, canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você, gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no, apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão, embaixo, seja membro, muito obrigado.